Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah velho agora vai hein, essa vai tocar em todas as quebradas Tava saindo do baile chapado, bebendo meu whisky a nova me furou Tava saindo do baile chapado, bebendo meu whisky a nova me furou Chamei ela pro carro, ela deu salve e falou que eu vou Eu chamei ela pro carro, ela me deu salve e falou que eu vou Não vou jogar a conversa fora, nós vai fuder dentro do carro Não vou jogar a conversa fora, nós vai fuder dentro do carro 5 horas da manhã e o motel tava molotado Não vou jogar a conversa fora, nós vai fuder dentro do carro 5 horas da manhã e o motel tava molotado Não vou jogar a conversa fora, não vai fuder dentro do carro Não vou jogar a conversa fora, não vai fuder dentro do carro Me paga só um boquete, que depois te pago um beck Pega na rola e balança, vai, que depois te pago lança Me paga só um boquete, que depois te pago um beck Pega na rola e balança, batia, que depois te pago lança Te pago lança, te pago lança Só essa joelha me mata, que eu te pago, te pago Vou pagar o lança, chupa, chupa, caralho E pra passar um boquete, que depois te pago um bag Pega na rola e balança, vadia, que depois te pago lança Tava saindo do baile chapado, bebendo meu whisky a nova me furou Tava saindo do baile chapado, bebendo meu whisky a nova me furou Chamei ela pro carro, ela deu um salve e falou que eu vou Eu chamei ela pro carro, ela me deu um salve e falou que eu vou Não vou jogar a conversa fora, nós vai foder dentro do carro 5 horas da manhã e o motel tava mó lotado Não vou jogar a conversa fora, nós vai foder dentro do carro 5 horas da manhã e o motel tava mó lotado Não vou jogar a conversa fora, nós vai foder dentro do carro Não vou jogar a conversa fora, nós vai foder dentro do carro Me paga só um boquete, que depois te pago um bag Pega na rola e balança, vai, que depois te pago lança Me paga só um boquete, que depois te pago um bag Pega na rola e balança, vadia, que depois te pago lança Te pago lança, te pago lança, se essa joelha me mata Que eu te pago, te pago, vou pagar um lança, chupa, chupa, caraca Me paga só um boquete, que depois te pago um bag Pega na rola e balança, vadia, que depois te pago lança